Salve, salve meus caros batatas. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma partida com o Asashio, o contra-torpedeiro prementeiro, esse japonês. Tá disponível no estaleiro por 35 aços. Eu peguei ele recentemente, fui jogar umas partidas, ver como é que ele é e tudo mais. E vocês sabem como é que eu sou, né? Eu não posso ver um DD ruim no estaleiro que eu vou lá e pego. E esse daí não foge muito a regra não, ele é bem ruim, bem ruim mesmo, porém é divertido. E vocês vão ver numa partida o porquê que ele é tão divertido assim de jogar. Build dele, mano, bem padrãozona de contra-torpedeiro japonês aí, nada de novo. Talvez nos equipamentos, no segundo slot, em vez de colocar o de aceleração, você pode colocar o de virada do leme. Acho que funciona bem também. Fora isso, cara, bem padrão, bem padrão de contra-torpedeiro. Mas vamos entrar numa partida aí e aí eu vou mostrar pra vocês o que ele tem de bom e o que ele tem de ruim. E por que que ele é tão ruim, mas ao mesmo tempo ele é divertido. Então vamos começar aí pelo básico aí. Qual que é o maior problema dele? Ele não tem muita velocidade, a ocultação dele é bem ruimzinha pro T-8 aí. Você vai ter vários outros navios como o Zien Yang, o Benson, o Lightning, acho que até mesmo o Kajiro. Todo mundo consegue te explotar sem que você consiga explotar eles por uma margem aí de no mínimo 100, 200 metros. As suas armas são horríveis, bem típica japonesa mesmo. Só em caso de desespero pra finalizar um alvo que já tá quase morto. E sua velocidade não é grandes coisas, a manobrabilidade não é grandes coisas. Enfim, tudo meio ruim nele. Agora, o que que ele tem de bom? Torpedo. Os torpedos dele são sensacionais. É torpedo de profundidade o que dificulta ainda mais a sua vida quando você cai contra algum outro contra-torpedeiro, encontra ele por aí. Eu vi que tinha um contra-torpedeiro na C, então eu já saí vazado. Vi como, eu calculei que tinha pelo tempo de captura e tudo mais. E já saí vazado. Porque esse navio aí, pra você tirar a X1, você apanha até de Kajiro, se bobear. Porque o Kajiro vai ter torpedo pra lançar em você e você nem isso vai ter pra lidar com ele. Entretanto, os seus torpedos são excelentes. Excelentes. Provavelmente os melhores torpedos do Tier 8. Falando única e exclusivamente dos torpedos. Cara, 12 quilômetros de alcance. Você consegue atravessar o mapa soltando torpedo. Boa sorte em acertar esses torpedos a extremas distâncias assim. Mas tudo bem. São dois lançadores de quatro e você tem a habilidade de recarga de torpedo. Quer dizer que você vai recarregar um dos tubos imediatamente assim que você usa. E você vai ver isso daí em ação bem agora. E o porquê que esse navio pode ser tão divertido? Porque eu diria que em situações como essa daqui que vocês vão ver agora, ele é como se fosse o Shimakaze do Tier 8. Porque olha só o que vai acontecer com esse King George aí. A gente mandou os dois torpedos, usou a habilidade de recarga, lançou o próximo e... Acabou o King George. 49k de dano numa paulada só. Acho que foi um pouco menos porque a gente tinha acertado um torpedo lá no... No... No cruzador que tava passando lá longe, não sei. E aqui é isso. É isso que esse navio tem. É só isso mesmo. Se você tem a oportunidade de chegar e explodir um encuraçado que nem eu fiz agora, sua partida vai ser super legal. Se você não conseguir fazer isso, sua partida vai ser uma bosta. Porque se você não acertar os seus torpedos ou não tiver uma oportunidade boa de emboscar um encuraçado e... Descarregar 3x7 de torpedo nele, o jogo começa a ficar muito complicado. Porque você tem uma fumaça só pra um caso de desespero ali. E fora isso, você não tem velocidade pra fugir de outros contra-torpedeiros. Você não tem manobrabilidade pra esquivar de muita coisa com eficiência. Enfim, o navio não é bom. Ele não é bom pela combinação das coisas. Ele tem uma coisa só que é muito boa. O resto é tudo uma bosta. Ou seja, falta versatilidade. E quem já viu o vídeo meu falando aí de contra-torpedeiro e tudo mais, sabe que pra mim a coisa mais importante de um contra-torpedeiro é a versatilidade dele. E esse, no caso, não tem porra nenhuma de versatilidade. Mas, o que é divertido, sei lá, explodir um encuraçado com uma paulada só de torpedo é divertido? Sim, sem dúvida. Isso eu não posso negar. O que mais me atrapalha nele é o fato da ocultação ser... Ser meio baixa demais pra mim. E você não consegue competir muito bem com os outros contra-torpedeiros nesse quesito. Mas se você estiver acertando seus torpedos assim, é só alegria. Porque dá bastante dano os torpedos dele. Mas aqui contra esse cajeiro vocês vão ver a dificuldade que rola na bala. É lógico, você tem as mesmas armas de um cajeiro praticamente. Eu não tenho certeza se o reload é o mesmo, mas se não me engano é a mesma coisa. E dá pra se defender assim, ou encontrar um contra-torpedeiro fraco que nem o cajeiro. Agora, imagina você trombar um Benson por aí. O Benson vai te comer vivo, vai te ruxar. Você não vai ter velocidade pra fugir dele. E ele vai te comer na bala e você morre. Você morre triste e é a única coisa que você pode fazer mesmo. Então o que eu vou fazer? Por mais que o cajeiro seja uma briga parelha, por assim dizer. Eu vou evitar brigar com ele. O meu negócio é correr atrás das almôndegas grandes ali, os bolinhos de carne. E lá e tentar papar o máximo que der de dano em cima deles. Obviamente que se eu puder fazer isso enquanto eu dou uns tirinhos no cajeiro, já que ele tá meio que empenhado em me seguir, eu vou fazer isso. E é muito louco que você vê que mesmo depois de atirar com o assacho, o seu torpedo ainda fica maior do que a sua detecção. Que é 12KM. 12KM é um negócio assim ridículo de grande. Você vê que a mobilidade dele não é das melhores também. A curva dele é meio lenta. É tudo meio devagar. E basicamente eu tenho que meio que torcer pro desencoraçado do time inimigo ser burro o suficiente pra cair nesses torpedos que você manda de muito longe. E como eu falei, por mais que suas armas são ruins, pra você se defender de um alvo que tá quase morto, elas ainda funcionam, né? Porque muita gente joga com um contra-torpedeiro japonês aí e esquece que tem arma, né? Tudo bem que as armas são ruins, mas isso não é motivo pra não usá-las. A recarga dos torpedos, cara, ela é bem longa, assim, bem longa. Sem o equipamento é 73 segundos. Eu coloco o equipamento porque todo o tempo que você puder ganhar pra recarregar os seus torpedos mais rápido é uma vantagem pra você. Já que todo o seu dano, basicamente, é dependente de você estar ali lançando e acertando os seus torpedos. Como você pode ver, esse gascone aí é meio burrão. Ele já tomou um, um set inteiro, vai tomar outro porque, sim, né? O cara tá andando em linha reta, então vai tomar. E nesse quesito, essa é a única coisa que a gente pode falar bem desse navio aí. Os torpedos deles são bem fortes, bem fortes mesmo. E tá aí, você viu, a gente acertou, acho que 20 e pouco, 23, 24 torpedos na partida. E 98k de dano. A gente deve ter feito o quê? Com 6, 8k de dano na bala, o resto tudo no torpedo. Como eu disse, o torpedo é muito, muito forte. Muito forte mesmo. A questão é que todo o resto dele é ruim. Você não tem versatilidade. Sinceramente, se você tá com seus 35 aços aí já, e tá pensando em pegar ele, eu não recomendo. Eu não recomendo. Guarda mais e pega o Vanguard, que vai ser uma opção muito melhor. Ou simplesmente vai guardando, espera a próxima rotação do estaleiro, que deve acontecer daqui uns, sei lá, 4, 6 meses. Pra pegar alguma coisa decente. Porque aquele, o She-Shire lá, o She-Shire Lenta é horrível. O Asasho é bem ruinzinho mesmo. Ele é divertido. Se você gosta de jogar de DD, gosta de fazer isso daí, sair, estourar o cara e tudo mais. Beleza, vai lá, pega, seja feliz. Mas a minha recomendação é não pegue. Porque ele não é bom. Ele só é meio que divertido quando você tem oportunidade de ir lá e fazer todo o seu dano. E o time inimigo colabora e aceita todos os torpedos que você manda. Porque fora isso, você cair contra uns caras que estão jogando de torpedeiro ali, os caras sabem o que estão fazendo. Eles não vão deixar você ser muito feliz na partida, não. Então é isso aí, minha gente. Espero que tenham gostado aí do vídeo com o Asasho e tudo mais. Como sempre, eu vou deixar o link do Discord da frota na descrição. Se você ainda não entrou, entra lá. E é isso aí, minha gente. Um grande abraço e até a próxima.